Acompanhe as ações que a AproSoja MT realizou. Olá pessoal, hoje é sexta-feira, 11 de novembro, é dia de AproNews. Vem comigo para saber o que foi notícia esta semana aqui na AproSoja Mato Grosso. A AproSoja Mato Grosso participou do terceiro dia de campo da Univag em Várzea Grande, com o tema Agricultura Sustentável. O objetivo do evento foi mostrar aos estudantes a montagem de vitrine agrícolas, aperfeiçoando as teorias aprendidas em sala de aula, além da divulgação das pesquisas desenvolvidas pelo centro universitário. A AproSoja Mato Grosso participou do quarto seminário Desafios da Liderança Brasileira no Mercado Mundial de Soja, que aconteceu em Londrina, no Paraná. O encontro é promovido pela Embrapa Soja, com o objetivo de fomentar discussões sobre o mercado mundial de soja com temas de agenda ESG, biotecnologias, novos rumos do agronegócio da cadeia de soja e novas diretrizes do padrão oficial da classificação de grãos da soja IN11. A Comissão de Sustentabilidade da AproSoja Mato Grosso participou do lançamento do primeiro projeto político-pedagógico de educação ambiental do Parque Estadual Águas do Cuiabá, e é o segundo do Brasil. O evento aconteceu em Nobres e contou com a participação de produtores rurais, diretores da entidade, que aproveitaram a agenda para fazerem visitas técnicas e também assinar o termo de compromisso para a gestão da unidade de conservação do uso sustentável. A Comissão de Sustentabilidade participou também em Tangará da Serra da segunda edição do evento na Rota da Sustentabilidade. O encontro tratou de assuntos referentes aos projetos e ações da entidade, com foco na abordagem e condução da fiscalização de empreendimento e das regras da construção rural. A AproSoja Mato Grosso deu um passo importante na estratégia do reconhecimento das boas práticas agrícolas realizadas em Mato Grosso, em reunião em Brasília com representantes do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, para o reconhecimento do programa Soja Legal, que tem o compromisso com a agricultura sustentável, alicerçado na legislação ambiental e social, com foco no trabalho seguro e responsável. E os diretores da entidade estavam lá para receber o reconhecimento. E por hoje é só. Para saber mais sobre o que acontece aqui na AproSoja Mato Grosso, nos sigam nas nossas redes sociais, canal do YouTube ou baixe o aplicativo da AproSoja Mato Grosso. Tchau, pessoal, e até a próxima!